Olá pessoal, tudo bem? Vamos então continuar, a gente parou aqui, né, na alteração aqui, mas antes quero mostrar uma coisa pra vocês, pessoal. Olha só o que tá acontecendo. No vídeo 1, eu fiz, sem fechar o Delphi, dá um tempo, a gente fez, e a gente tinha as tabelas aqui, dentro do datamodo, que nada mais é que o recipiente de tabela e query. Mas, olha o que acontece. Eu vou aqui no concli, primeiro eu vou compilar e vou mostrar pra vocês, entender o que tá acontecendo. Quando eu for incluir aqui, ó, ele não tá respondendo, pessoal. Pode ver que ele marcou ali, ó, ele não tá respondendo, ou seja, ó, e aqui também não, se eu digitar F aqui, ó, ele não responde, ó. Ele não aciona, parece que não reage. Tá, mas se acontecer isso, o que a gente faz? Uma solução é o seguinte, é você pegar aqui, ó, eu vou pegar os clientes, eu vou tirá-los daqui e vou colocar no formulário devido. Ele vai dar essa mensagem que tá limpo, não tem nada, né, não tá setada a Connect, mas aqui agora eu vou setar, tá? Eu dei esse clientes aqui e agora a gente vai, então, refazer, aqui, ó. E a gente vai fazer um teste, eu vou refazer isso aí. Vou colocar pra Twin aqui. Vamos agora refazer nos dbdits e vamos fazer um teste se isso aí vai resolver, tá, pessoal? Então, vamos pegar o data search agora, a gente vai pegar ele daqui direto e vamos compilar. meu erro, ah, tá, agora eu tenho que tirar os dm aqui, né, inclusive aqui da alteração. Deixa eu ver o seguinte, deixa eu fazer aqui, então, vamos fazer f clientes. F clientes tb1, que ele tá na, pronto, ele adicionou. Vamos ver o que ele tá na, deixa eu só ver o nome aqui dos clientes aqui, o que que eu botei aqui na, deixa eu fechar aqui. Qual é o nome que eu dei pra esse formulário aqui? F clientes, tá certo. E aqui ainda tá no auto, pode ver aqui em cima, ó, tá no auto de cliente, então, aqui eu botei aqui, f clientes, tá. E vou ter que adicionar, compilar. E aqui, ainda no formulário do f clientes. Vamos compilar. E agora a gente vem pros clientes aqui. Então, aqui eu vou tirar os dm da frente, porque ele tá dentro aqui do meu formulário e não precisa mais, então, esse dm aqui. A gente vai testar, ver se isso vai resolver, tá, pessoal? Vou tirar aqui. Vamos compilar. Mais um. Meu problema aqui dele. Agora sim. Incluir. Perfeito. Agora sim, ó. Agora, tá. Só que a gente vai ter que, então, agora... Deixa eu só ir no crude aqui de novo, fechar ele aqui, porque não ficou aberto. Nós vamos ter que agora aqui no clientes, dar dois cliques aqui, trazer a tabela pra cá. O código aqui tá certo. Cade clear, a gente vai ter que editar a máscara novamente. Agora, pessoal, não me pergunte por que isso acontece, que eu, sinceramente, quero buscar essa resposta, porque... O que acontece? O datamod, como eu falei, é um recipiente pra você colocar tudo ali, as queries, todas as coisas, tá? Mas, eu tenho notado aqui, tá? Eu coloquei, fiz isso aqui proposital, eu tenho notado, que ele não... Diferente das outras versões do Delphi, ele parece que não... Se você passa um tempo, desliga, ou que nem hoje, eu estou fazendo esse vídeo outro dia aqui, ele deu esse problema, aconteceu já comigo isso aí. Então, o que que acontece, pessoal? Eu aconselho você a colocar, então, as suas tabelas, deixar somente esses quatro componentes aqui no datamod, pra deixar eles juntos, tá? E os outros você colocar no formulário que você tá fazendo. Mas, se funcionar, você tenta ir no seu datamod. Se funcionar com você, então, é algum bug, um bug que tem esse demo Delphi aqui, sinceramente. Eu não sei dizer pra vocês isso, tá? E agora, eu vou fazer o teste, eu vou compilar, e nós vamos lá no concree, que é o de consultar, que a gente já tinha feito, e vão tentar colocar... Ó, veja que ele não tá reagindo, pessoal. Ó, ele não reage, tá? E agora, então, vão fazer... Vou finalizar aqui. Vão fazer... Pegar nas tabelas e vão fazer a mesma coisa que a gente fez. Vão dar um control x, e vão deixar só esses quatro componentes aqui, tá? Eles que fiquem no quadradinho do datamod deles. E no concree aqui, dá um f12, e colocar aqui. Vão pegar agora a conexão, aproveitar a conexão. E aqui vamos setar com o DS concree, tá? Vão abrir ela, tá? E vão ver se agora vai funcionar. Percebam, pessoal, o que está acontecendo, tá? Vocês estão notando o que eu tô fazendo aqui. Tô fazendo na frente de vocês pra... Tá? No vídeo, pra vocês verem isso aí, o que tá acontecendo. Bem, eu vou tirar agora os DM daqui, porque tava dentro do datamod, agora não tá mais, tá direto, né? Vamos ver se tem mais algum erro. E agora vamos consultar. Se eu botar F aqui... Opa, ó. Funcionou. Se eu botar F, ó. Olha só. E, ó. Tá? F. Não tem nada. Se eu colocar F, ó. Tá, pessoal? Entenderam, então? Beleza? Outra coisa, pessoal. Aqui, ó. Você viu que quando eu saio, ele fecha tudo. Não pode. Então, aqui no... Vão tirar esses free aqui, ó. Que ele tá... Senão ele vai fugir da memória e vai sair. Ele vai acabar saindo. Vocês tiram o free daí que eu tinha colocado. Se você tá fazendo como eu fiz, tiro. Porque senão você vai sair e ele vai fechar a aplicação, tá? E a aplicação, na realidade, quando eu sair dali, ele tem que voltar pro formulário chamador, que chama que é o cliente, né? Consulta. Tá? Fulano, tá? Eu fecho. Ó. Veja que voltou pra cá e não fechou a aplicação. Perfeito? A gente tirou o free ali. Isso que eu queria falar. Então, pessoal. Essa ressalva que eu queria mostrar pra vocês. E vamos ver agora no AltClick aqui. Eu vou compilar aqui. E vamos ver. AltClick, tá? Ah, outra coisa. Parei que a gente vai ter que mudar outra coisa aqui. Se não funcionar, a gente vai ter que colocar a tabela aqui também, tá? Então, vou fazer assim, ó. Deixa eu só pegar, marcar todos os dbdits. Se não acontecer com você aí, beleza. Não precisa fazer o que eu tô fazendo. Mas se acontecer, uma solução é essa. É só você colocar cada tabela e coisa dentro dos seus próprios formulários, ok? Pronto. Trouxe aqui. E agora vamos fazer assim. Deixa eu compilar isso aí. Se vai ter algum erro. Alterar. Eu vou botar o 2 aqui. Aí eu tenho que trabalhar um pouco aqui. Então, aqui, ó. Ele tá desabilitado. Vamos continuar, então. A gente parou aqui pra mostrar pra você. A gente parou aqui, né? Então, deixa eu ir no edit aqui 1. Pra gente fazer um teste de cara já. E no evento onChange verificar assim, ó. Se ele for igual a vazio, tá? A gente vai pegar... E aqui o nosso bt iniciar vai ser enable igual a false, tá? Else bt iniciar ponto enable igual a true, tá? Muito bem. Vamos salvar isso aí. Vamos ver se tá aberto aqui o crude. Não está. Compilou. É alterar, né? Vou botar o 3 aqui, ó. Veja que... Ó. Veja, pessoal. Tá acontecendo a mesma coisa, ó. Ele está no outro formulário e ele não tá buscando, ó. E deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Pra provar pra vocês que tá tudo... Deixa eu ver aqui. E veja. Pra provar pra vocês que eu não tô fazendo nada diferente, pessoal. Olha só. No AltClick aqui, ó. Eu fiz... Ó o que eu cliquei no botão. Ele pega o FQ Clientes, TB Locate, tudo certinho. Não tem diferenciação, ok? Ou seja, ele teria que pegar, teoricamente. Mas não tá pegando. Então, eu vou fazer assim, ó. Vamos no Clientes. Pegar aqui, DB Clientes. DS Clientes. Dá um Ctrl C. Dá um Ctrl C. E aqui no meu Alt Cliente, dá um Ctrl V. Tá? Trazer pra cá. Beleza? E agora, então, aqui, ó. Eu vou ter que trocar todos os meus DB DITs... Para meu DS Clientes. Perfeito. E, novamente, fazer a alteração. Então, não vai ser F Clientes. Agora, vai ser TB Clientes de novo aqui. Aqui também eu vou tirar fora. E aqui também eu vou tirar fora. E vamos verificar se vai realmente funcionar agora. alterar. Eu vou botar um 3 aqui. Nessa alteração. Ó, não está funcionando agora, né? Ó. Pode ser que ele não está funcionando. Vamos ver por que não. Vou fechar aqui. Abrir novamente. Aqui está tudo ok. Ah, pessoal. Pare um pouquinho. Está certo. Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. É... Index Field Name. Está certo. É o Code Cli. Está ok. Tá? Deveria estar funcionando. Vamos compilar novamente. Alterar. Ah, outra coisa. Vamos ver se tem, né? Eu botei 3 lá. Vamos ver se tem ou estou iniciando. Pronto. Agora sim. Beleza, pessoal. Agora funcionou. Tá? É... Eu não vou alterar por enquanto. Vou fechar aqui. Tá, pessoal? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. E se para você funcionar, beleza. O Manza aqui deu isso aí. E a solução que eu achei foi essa aqui. Tá? Ninguém me falou nada. Eu procurei e tentei assim e funcionou. Tá, pessoal? Então, se para você está funcionando, beleza. Tá? Eu só quero fazer um... Eu... Bom, deixa assim. Eu vou deixar assim. Eu ia fazer um teste, mas não vou fazer mais. Deixa assim. Então, só recapitulando. Se para vocês também não funcionar, Simplesmente vocês colocam as tabelas e o data search dentro do formulário e deixam lá no data mod somente a connection, tá? A conexão, o transaction, o white cursor e o físico, né? O drive e o físico, o link, o link do drive, tá? Deixam ali dentro. Só isso. E o resto vocês colocam como eu fiz aqui. Que garanto que vai funcionar. Agora sim está funcionando perfeito. Está tudo funcionando. Consultar, olha só. Ó, se eu alterar aqui, ó. Ó. Está funcionando. Vamos ver se está funcionando mesmo. Ah, outra coisa. Vamos ver se não vai dar um erro agora aqui. Eu vou botar aqui. Deixa eu botar aqui. Plagiado. Tá? E depois... Bom, agora vai adiantar, pessoal. Eu vou fechar aqui. Depois eu quero mostrar uma coisa para vocês. Agora eu me lembrei que eu fiz um vídeo de alteração, erro e erro. Que a gente vai ter que fazer alguma mudança aqui, ok? Então, fazer o seguinte. Vamos colocar um botão aqui. Para a gente confirmar a nossa alteração. Então, vai ser... Confirmar a alteração. Tá? A gente vai fazer, então, agora o código dele, tá bom? Muito bem. Só vou dar uma pausa aqui, que eu tenho que atender o telefone. E já retorno para continuar o vídeo aqui. Muito bem. Continuando aqui, então. A gente... Eu vou colocar esse botão confirmar, como eu já estava falando. Se você... Se para você não acontecer isso, e as tabelas responder, mesmo estando dentro da Talmóvel, beleza. Se não, você pega e coloca uma em cada... Pega a query ou a tabela e coloca dentro ali do seu formulário. Que daí vai funcionar, como eu mostrei para vocês na prática aqui. Muito bem. Aqui no inicial alteração, então, a gente vai localizar o código, que está no edit 1. Que vai estar aqui, tá? Só que esse código, a gente nem sempre sabe, né? Então, a gente vai ter que buscá-lo, tá? E como a gente faz isso? A gente vai criar um formuláriozinho de busca. Tá? Para a gente buscar isso aqui. Eu vou chamar esse formulário de... F busca cli alt, tá? F busca cli. F de busca cliente. Alt é o name dele. E no caption aqui, então, eu vou colocar aqui. Buscar nome do cliente. Ou código, né? Mas tudo bem. Só para constar. Eu vou colocar aqui, então, um panel, tá? Pode ser um panel ou tem outros componentes aí que você pode colocar também. Vou colocar no topo aqui. Tirar o caption. Deixa eu só colocar aqui a fonte desse formulário. Eu já vou botar para 10 negrito. Vou colocar um label. E aqui, então, a gente vai colocar... Digite o nome do cliente. Dois pontos, tá? Vou colocar um edit. Aqui o charcase dele, que é o carácter... As letras já vai ser... Eu vou de normal botar o uppercase, porque a gente é de normal usar o uppercase. E vou tirar o texto de tio. Tá? Deixa eu acertar aqui. Pronto. Vou botar mais um botãozinho. Deixa eu botar para cá. Botar agora mais um, não. Botar o primeiro botão e o segundo botão. O primeiro vai ser... Eu vou limpar. E o segundo eu vou fechar. Esse limpar, então, eu vou trocar o name dele aqui. O name para btlimpar. E o name desse aqui eu vou trocar para btfechar. Tá, pessoal? Bem. Agora a gente vai pegar... Um dbgrid. E vou colocar, então... Deixa eu pegar aqui. Vou colocar ele como o resto da tela aqui. Tá? Agora a gente vai pegar... Um data source. E da palheta FireDAC, uma fquery. Vamos conectar com nossa base de dados. Para isso, vamos dar um f12. E aqui... Uses... E tabelas. Tá, pessoal? Que a gente tem, então... Para usar... Para pegar a conexão aqui da tfdquery. Prontinho. Aqui eu vou dar dois cliques e a gente vai fazer o seguinte. Eu vou apenas... Select. Eu vou pegar dois campos apenas para não ficar muito tráfego, né? Que se fosse trabalhar em rede, quanto menos na consulta, menos tráfego, melhor. Então, select. CodeCli. NomCli. Só isso. From. Clientes. Executar. Ok. Vamos dar um truí aqui. Ligar com o nosso data source aqui. Eu vou chamar esse data source, o name dele, DSQBuscaCli, tá? Já tem acho que um... Esse aqui está no formulario, tranquilo. E o nome da fdquery, então, vai ser QBuscaCli. Tá? Beleza. Podia ser QBuscaCli, alteração, mas eu vou deixar assim. Muito bem. Feito isso, agora a gente conecta aqui com o nosso data source DBGrid. Aparece aqui os campos, tá? Aqui tem o código. Por enquanto eu vou trocar aqui, tá, pessoal? Depois, se você quiser trocar, você troca lá. Eu já troquei, eu acho, no outro. Para você ver, você dá dois cliques, né? Adiciona aqui. E eu acho que isso aí você sabe, né? Troca, vai aqui. Marca aqui o field. E aqui em título, ó. Troca aqui, ó. Então, eu vou trocar esse aqui ligeirinho. Código, tá? E esse aqui eu vou chamar ele de... nome do cliente, dois pontos. Pronto. Beleza, então. Feito isso, vamos, então, trabalhar com a nossa query. Aqui no evento onChange.edit1, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar a nossa query. Não, vamos usar o it, né? Eu vou usar o it, que é melhor. O it, que busca query, tá? Do begin. Então, close, SQL.clear, e SQL.add. Select, tá? CodePro, nonPro. O que CodePro? Tô louco. CodeCli. Ele é acostumado, CodePro, CodeCli. NonCli, né? É, tá aqui, ó. Aqui, pessoal. From clientes, where, nome, click, like. E aqui vamos concatenar o edit1.text, né? Os percentuais ali, tá? Pra gente, então, pegar a qualquer parte do nome, tá? E aqui a gente dá um open, tá? Muito bem. Depois disso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos clicar no dbgrid aqui. E aqui no onCellClick, vou dar um F10 pra você ver aqui, onCellClick. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer aqui, então. Onde é que eu vou levar? Eu vou levar pro altCli lá, que é o F. Até deixa eu... F, altCli, tá? Ponto, edit1, ponto. Text, que vai ser igual ao meu dbgrid.fields. Qual é o field dele? Qual é a localização? É o zero, né? Porque é o primeiro, tá, pessoal? O primeiro aqui. Então, zero, ponto, value, tá? E aqui eu vou dar um F, altCli, ponto, edit1, ponto, setfocus, tá? Eu vou dar o foco nele mesmo. E depois, eu fecho, então, F, busca, clialt, ponto, close. Agora, o que a gente tem que fazer? Nós temos agora, então, que pegar o nome desse nosso formulário aqui, que é F, busca, Cli, né? Aqui, ó. Eu vou copiar ele, dar um Ctrl C. E nós vamos no altCli e aqui no botãozinho, dá dois cliques e vou colar. Eu não vou criando, eu não vou criar o application form aqui, tá? Só vou colar direto. Só mostrei pra vocês lá que é uma maneira de fazer. Senão, vai ficar muito extenso esse vídeo, novamente. Aí, vai... Você vai fazendo aí. É show modal. Vamos compilar. Vai adicionar, ok. Vamos ver se tem mais algum erro. A gente... Yes. Vamos ver se tem mais algum erro. É... Ah, tá, parei, faltou. Pronto. Agora, vamos ver. Vou fazer um teste. Alterar. Digamos que a gente vai buscar aqui. Aí, eu vou pegar o F, fulano. Ó, veio para cá o 2. Está um F10 pra você ver. Tá aqui o 2. Iniciar a alteração. Ó. Veja que ele já trouxe o 2. Você deseja alterar o dado do cliente. Yes. Agora, pessoal, vamos ver. Eu vou só alterar aqui, ó. Ó, eu vou botar a rua 3, 899, o número, tá? E vou clicar em alterar. Só que, na confirmação da alteração, né? Falta a gente fazer, né, pessoal? Até não me esqueci disso. Nós temos que... Eu coloquei o botão, mas não coloquei as... O que a gente vai fazer? Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer um... If... Message. DLG. Vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar isso aqui, dá um Ctrl C, tá? Você escreve aí, pessoal. Não faz assim, porque você vai aprendendo mais rápido, tá? Deixa eu só puxar mais pra cá aqui. Pronto. E o que você deseja... Aqui não é deseja alterar. Você confirma... Quer confirmar? Você confirma a alteração de dados desse cliente. Se ele segue sim, tbclientes.post, tá? E... Aqui... O que que vai acontecer? E depois que eu der o post, eu posso ir no limpar, né? Bt limpar aqui, ó. Lá você bota onde é que você achar aí, tá, pessoal? Tá. Limpou aqui. Você coloca onde é que você achar melhor o foco. E aqui... A gente faz dm.ftttransaction.startransaction e dm.fttransaction.commit. Eu vou dar um... Opa! Commit Retire aqui. Não fecha a sessão, tá? Deixa eu ver o que mais. Aí a gente pode colocar aqui, então... Yes, post. E aqui a gente, então, pode colocar aqui um show message. Você pode botar uma mensagem, achar melhor. Dado dos... Do cliente, né? Do cliente alterado com sucesso, tá? Pronto. E aqui... Senão, tá? A gente vai fazer assim, ó. Eu vou dar um Ctrl X e vou colocar... Aqui, logo aqui. Porque aqui, pessoal, eu quero colocar um else aqui, ó. End. Tá? Else. Begin. Se caso... Não, se for MR. No, no, que não quiser, então... É... Show... Show... Message... Dados do cliente mantidos sem alteração. Pronto. Tá? Então, quer dizer, se a gente não alterar, né? Não confirmar, os dados serão mantidos. E aqui eu posso, então, DM... Bom... DM, não. Eu posso pegar aqui minha Q. Deixa eu ver aqui como é. Não é o Q, né? É o TB, né? TB clientes.close. E antes, aqui, eu até posso dar um cancel, né? Cancel. TB clientes.close, tá? E aqui, eu posso dar um foco, então, no BT Limpar. Aí você dá o foco quando você quiser, tá? Então, deve você achar melhor. Deixa eu salvar isso aqui. E compilar. Alterar. A gente vai lá buscar. Depois eu tenho que ajustar isso pra botar no meio do formulário aqui. Eu vou botar um F aqui, então. Clicar sobre a cela. Puxou o 2 para cá. Iniciar a alteração. Você deseja entrar os dados clientes. E aí ele editou. E aqui nós vamos botar Rua 3, número 467, tá? Confirmar. Yes. Dados do cliente alterados com sucesso. Prontinho. Tá alterado os dados. Tá, pessoal? Foram alterados os dados aí. Deixa eu dar um acesso aqui. Como eu coloquei no vídeo lá, se você tiver dificuldade de dar algum erro dos dados aí, de alteração ou coisa, você vai aqui em Update Options, tá? E você verifica se o Keyfield, se não tiver nada aqui, ó. Eu vou tirar daqui. Provavelmente vai estar assim o de vocês. Tá? Ó, eu vou deixar sem nada aqui. Eu vou compilar agora. E vamos alterar novamente. Vou buscar aqui a minha. O nome. Yes. Vou botar aqui. 6. Confirma. Yes. Opa, alterou. Mas pode dar problema, tá, pessoal? Pode dar problema. Talvez porque ela estando aqui no mesmo formulário, talvez não se configure isso aí. Mas, se der problema, você simplesmente, você vem aqui em Update Options, que, ó. Se caso, dá uma mensagem lá, que nem eu mostrei pra vocês no vídeo, você vem aqui, deixa aqui o RK Only, e aqui no Keyfield, você simplesmente coloca, né? Aqui está, é o indexado pelo código, e deixa ele assim, que não vai dar erro. Aqui não deu, mas pode dar, eventualmente, pode ocasionar a mensagem de erro pra vocês aí, a qual o vídeo fiz anteriormente aí, tá, pessoal? Só pra relembrar isso aí. Pronto. Então, nós já temos aqui, deixa eu ver aqui, essa é a Unity aqui, vamos salvar tudo aqui. Essa aí é o Busca Alt Click, né? Isso aí é pra buscar salvar. Pronto. Então, nós temos aqui, então, já a... Deixa eu tirar fora aqui, ó. 1, 1, Busca Alt Click. Por isso eu vou botar aqui Alt, mas tudo bem. Alt Click. É isso aí. Vamos salvar aqui, compilar novamente. Então, nós já estamos aqui, então, consultando, tá? A gente pode melhorar depois também, você pode melhorar a consulta. Nós estamos alterando, que a gente busca, tem que ajustar esse formulário pra cá, né? Tá? Ó. Tá, pessoal? E... Ah, tem que... Aqui a gente não... Esses dois botãozinhos ainda faltou, né? Aqui no Alt Click, vamos ajustar esse botão aqui, limpar. Então, a gente vai colocar edit1.clear. Edit1.setfocus. E... É... TbClientes.close, tá? Perfeito. Então, tá. Nós temos aqui, então... Eu não tô colocando figurinha nos botões. Você pode colocar, tá, pessoal? Você pode colocar. É no Glyph aqui, eu acho que você já sabe. Você vai no Glyph aqui e procura as figurinhas aí pra colocar nos seus botões aí. Bem, então, nós já estamos aqui... Ah, só deixa eu ajustar esse formulário aqui. É o FBusCoutClick. A posição dele pra... É o MyFormCenter, dentro do centro do formulário, né? Que tá chamando ele. Agora, então, falta a nossa exclusão, né, pessoal? Falta a nossa exclusão, né? E aí, nós fechamos, então, o ciclo do CRUDE aí, tá? Nossa exclusão. Vamos pegar aqui um new. Eu até poderia fazer o seguinte, pessoal. Depois que você já... Ou se você já tem alguma experiência, você já pode fazer o seguinte. Você pode pegar como formulário isso aqui, ó. Uma dica pra vocês. E fazer o seguinte. Você vem aqui. Save Ress, tá? O Alt Cli aqui é o Ex Cli. Tá? Que é de exclusão, tá? E salvo. Não pode esquecer de trocar o nome do formulário. Então, ele vai dar erro. F. Ex Cli. Eu não aconselho a você fazer isso aí, mas se você tem pressa, pode fazer. Tá? Então, agora... Só que... Só que você tem que vir aqui e adicionar novamente, depois que vocês virem isso, aquele que você trocou, seja o Alt Cli. Senão, ele vai dar erro no sistema, tá? Tem que trazer de volta aqui. E aí, salvar. Pronto. Agora, se quiser fechar, pode fechar. Bem, dito isso... Aqui a gente vai fazer, então, algumas coisas. Aqui eu vou tirar fora isso aqui. E aqui, nós vamos fazer o seguinte. No iniciar a alteração aqui... Eu vou localizar. Esse aqui eu vou tirar fora. Eu vou fazer assim, ó. Pegar aqui, dar um Ctrl C e vou fazer assim. Copiar isso aqui. E... Eu vou... Pronto. Cortar, que depois eu já excluo. Posso excluir. E vou fazer isso aqui, ó. Pronto. Você confirma a... Exclusão... De dados desses clientes. Se confirmar, yes.pb.clientes.delete. Dados do cliente... Deletado com sucesso, tá? E aqui... Dados do cliente... Dados do cliente mantidos. Sem... Exclusão. Sem exclusão. Dá pra mudar isso aqui, mas tudo bem. Fica assim. Tá. Tá, pessoal? Beleza? Tá? Olha só como foi rápido, né? Foi muito rápido mesmo. Tá. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pegar esse... O Buscout.clie aqui. E eu vou fazer a mesma forma. Eu vou pegar aqui... Save has. E vou fazer o seguinte. O Busca. Exclusão. E salvar. Agora, eu vou lá. Vou ter que adicionar novamente o Busca.out.clie. Pra não dar erro no sistema. Ó. Veja. Como eu me esqueci aqui, pessoal. De trocar o nome aqui, ele deu erro ali. Mas eu tenho tempo de trocar ele. Então, vai ser aqui, ó. O Busca.clie... Lá eu botei alt.clie, né? Aqui eu botei clieout. Ótimo. Mas tudo bem. O Busca.clie.esk. Então, eu vou seguir isso aqui. Só que eu devia ter trocado, né? Eu devia ter colocado... Aqui eu botei o exc primeiro, mas tudo bem. Tá bom. Tá? Até dá pra fazer isso aqui da Busca. Esc.clie. Vou fazer igual lá o... Pronto. Que fica melhor pra você se situar, né? Com a Unity, tá? Então, agora... Eu tenho... Eu vou trabalhar nele aqui, tá? Algumas coisas eu vou ter que trocar. Por exemplo... Aqui, praticamente, eu não troco nada. Porque eu vou fazer as funções. A gente vai testar. Mas, aqui, quando eu clicar no dbgrid, então vai ser o quê? F. Esc.clie. Tá? E aqui, eu vou trocar também... Vai ser um... Um. Esc.clie. E aqui, então, eu vou trocar por f.esc.clie. E aqui também. Pessoal, eu aconselho vocês a... Não, aqui eu vou botar esse nome aqui porque eu vou fechar o formulário aqui, né? Eu aconselho vocês a escrever, tá? Pessoal, vocês querem fazer isso aí pra ganhar tempo. Mas, pra quem tá aprendendo, é bom fazer por etapas. Pegar, botar formulário. Entendeu, pessoal? Mas, eu só tô mostrando aqui a maneira que tem maneiras diferentes de a gente trabalhar. Tem várias maneiras. Essa é uma. Decolar. Só que tem que ter muito cuidado pra não esquecer de nada. Tá? A gente tem que fazer teste pra não esquecer de nada. Qualquer coisa que a gente esquece, vai dar problema, tá? Então, por isso que eu digo. Tem que estar muito focado isso aí. Bem. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui. E vou no Esc.clie. Vou aqui. No botãozinho, dou o Ctrl V e show modal. Eu vou botar show modal porque eu quero que ele fique... 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 Interaço ali, não, né? E aqui, então, eu vou botar o busca... É Esc.clique, né? Só vou trocar isso aqui, então. Esc.clique. Pronto. Vamos fazer um teste. Vamos ver como é que se vai dar tudo ok. Vou compilar. Ah, tem que... Eu me esqueci de botar aqui, né, pessoal? No formulário principal aqui. Nosso cliente. Deixa eu fechar isso aqui. No excluir. Então, vou fazer o seguinte. Também vou copiar. Tá? Vou dar um Ctrl C. Você coloca aí manualmente. Até pra ir gravando. TF. Aqui é Esc.clique. E agora eu vou fazer isso aqui. Esse é o Ctrl C. Ctrl V. Ctrl V, tá? E pra tirar... Se você quiser tirar da memória aqui, pessoal, ó. Tipo, depois lá, aqui no on close, tá? Você pode botar assim, ó. Action. Action. Que é free. Tá? Isso aí você coloca no final aí, se quiser, pra limpar da memória o formulário. Depois vai fechar, até pra ficar na memória. Vamos ver o que que deu aqui. Create form. Ah, tá, tá. Aqui, então, tem que colocar... Vamos adicionar a unit aqui o... Esc.clique. Tá? Vamos adicionar automático aqui. Manualmente, quer dizer. Depois tem mais algum erro. Acho que agora tô tranquilo. Então, a gente agora vai no excluir. Aqui tem que trocar. Ó, é só que eu me esqueci aqui o cabeçado. Tem que trocar. Aqui, então, eu vou pegar fulandetal. Ah, tem que iniciar a alteração também, eu tenho que trocar. Confirma a exclusão de edades? Não. Cliente mantido, ok. Eu vou... Deixa eu só... Já vamos acertar isso aí, pessoal. Viu? Por isso que eu digo, ó, tem coisa que a gente esquece. Esse aqui, então, como eu não vou utilizar, eu posso sacar ele fora. Diminuir o formulário. E aqui, então, a gente vai trocar agora para formulário de exclusão. Exclusão de dados dos clientes. Beleza? E aqui no iniciar a alteração é excluir cliente. Opa. Excluir cliente. Tá? Agora sim, vamos salvar. Vamos compilar. Vamos, então, excluir. Aqui vamos clicar. Eu vou botar o F aqui. Está funcionando. Cliquei. Puxou para cá. Excluir. Se eu confirmar, yes. Ó, cliente excluído com sucesso. Ok. Agora vamos compilar aqui. Na realidade, deixa eu ver uma coisa, pessoal. Ele não trouxe certo, né? Está aí um pouquinho. Tem coisa errada aí. Vamos vir para cá, excluir. Olha só. O que que houve aqui? Eu esqueci de uma coisinha aqui, ó. Por isso que eu digo, para copiar, pessoal, tem que ter muito cuidado. Eu vou no Alt aqui e vejo que eu fiz uma gafe aqui. Eu tenho que, o que que eu tenho que fazer? Eu vou ter que, eu vou ter que buscar, tá? Eu vou ter que buscar aqui, ó, no Esc, no Alt aqui, ó. Ó, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Vou copiar isso aqui, para você ver como é isso que eu falei para você. Ó, eu já fiz uma, uma errata aqui. Exclui uma coisa errada, porque eu não tinha, eu não percebi, e eu não tinha feito essa localização do... Pronto, agora sim, ó. Eu não tinha usado o locate, portanto, ele pegou, excluiu um. Eu puxei lá e eu exclui rápido, que nem vi. Mas tudo bem, olha só, eu não tinha pego o slocate, por isso que ele excluiu o errado. Excluiu o meu nome lá e ele excluiu o fulano. Mas vamos lá, então. Agora, vou incluir mais um aqui. Vou botar o Edson 10, E8, E22. Vou botar aqui, vou botar Ed, já que excluiu o de lá. Vou botar o meu e-mail aqui. E o CP... Ah, agora faltou, eu me esqueci de... Mas tudo bem. Opa, eu me esqueci de formatar o CPF também, né? Mas vou fazer manualmente aqui, eu já vou botar lá, então. Pronto, gravar, incluir. Ó, a verde que já gravou, tá, pessoal? É como a gente excluiu, por isso que o código cliente aqui tá 2 e 5, eu já tinha excluído, a gente já tinha excluído aqui. Bem, deixa eu só clicar no CPF aqui, vou fazer uma máscara aqui ligeirinho. 9, 9, 9. Pronto, já tá feita a máscara, então, vou salvar. Bem, vou voltar pra cá agora e vamos fazer os testes de todos eles. Consultar. Vamos lá, então. E. E. Pronto, tá funcionando perfeito, tá? Empaque e fechar. Agora vamos em alterar. Vamos buscar... Opa, ó, olha só o que tá acontecendo aqui, ó. Viu? O que que houve aqui? Vamos ver no alterar. Ele não tá achando... Olha só a alteração que eu fiz, tá? Vocês viram? Eu alterei por isso aqui, ó. E deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. E vou buscar ele novamente. Vamos ver se não vai dar problema. Por isso que eu digo, tem que ter muito cuidado, pessoal. Deixa eu compilar e vamos ver se agora ele vai trazer ele aqui. Ó, agora trouxe, tá? Mas tem que ter cuidado, tá, pessoal? Tem que ter muito cuidado. Viu? Tinha dado o erro lá. Eu já tinha trazido o erro, talvez, né? E ele... Eu fechei ele e trouxe de novo. Porque eu tinha... Por que que deu esse erro? Porque eu tinha... Eu peguei o busca cli, né? Eu salvei esse busca alt aqui como se fosse... Save has, usei o save has para salvar como o busca ex, tá? Então, você tem que ter muito cuidado disso aí. Mas, beleza. Funcionou. Então, vamos botar aqui. Pd. Ó, header. Clica sobre ele. Isso é alteração. Você deseja alterar a alteração. Você deseja alterar dados desse cliente. Da IES. Vamos alterar aqui a rua. Vamos botar um zero a mais. E confirmar a alteração. IES. Cliente. Dados do cliente tirado com sucesso. Tirar o F10. Ó, vejo que já alterou aqui. Não vou alterar, tá? Limpar e fechar. Ah, faltou fechar aqui. Vou alt-click aqui. Fechar. Não close aqui, tá? Pronto. Só lembrando que eu estou fazendo com DBedit, tá, pessoal? Dá para fazer com edit, tá? Eu estou vendo com DBedit aqui, tá bom? Muito bem. Vamos continuar, então? A gente parou na alteração. Deu certo. Agora, vamos fazer a exclusão, tá? Que é o último do Clude aqui. Vamos buscar lá. Agora, vamos ver se vai excluir certo. Item excluído. Seja excluído. Yes. Tá. Ó. Na realidade, aqui, ó. Ele não tem mais isso aqui. Se eu der, ó. Ó. Ele não vai trazer, ó. Tá? Por quê? Porque, na realidade, ali, quando ele voltou lá. Tem que fechar aqui. Eu tenho que dar um refresh, né? Então, a minha query ainda está aberta lá, né? O bom é fechar ela, né, pessoal? Então, pare um pouquinho. Deixa eu falar em fechar. É na 1. Busca esse, né? Clique. Ah, até o limpar também não está aqui. Então, eu vou aproveitar um pg, edit um, deixa eu botar com a letra minúscula, edit um ponto clear, edit um ponto set focus e que busca close para limpar, então, tá? E aqui no botão fechar, vamos dar um close, tá? Muito bem. Aqui no formular, esse, no fbusca.clique, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode, no activate aqui, ó, para não dar aquele problema lá que deu, a gente pode pegar e botar a nossa qbusca.clique.close e qbusca.clique.open. Só para não acontecer aquilo de excluir, né, pessoal, tá? E fazer aquilo ali, tá? Aqui a gente pode dar um control C e pode fazer no alt aqui também. A mesma coisa, no activate aqui, ó. Ah, não, aqui é TB clientes, no caso. Não, não, TB tudo bem. Mas tudo bem, tá. Então, é isso aí. Aqui não precisa. Por enquanto. Bem, então, a gente concluiu aqui o CRUD, tá? A gente concluiu as quatro operações. Claro que aqui na consulta, até aqui na consulta aqui, ó, a gente poderia aqui pegar, aqui no botão, colocar um botão aqui, né, aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa. O Sander não, não, não. Diz ela, pegar um bit BTN aqui e fazer a impressão, né, pessoal. A impressão aí, né, aqui, ó. Então, imprimir, tá? Pronto. Então, a gente pode fazer a impressão aí, né, dos dados do cliente. Conforme o cliente, a gente pode pegar e imprimir isso aí. Então, vamos fazer rapidinho. Vai ficar longo, mas tudo bem. Vou colocar aqui o new VCL form. Eu vou pegar aqui, então, o force report, tá? E a gente vai ligar o data source. Nós vamos pegar aqui do on concli, tá? Do f concli, tá? Do f concli aqui, ó. O name do formulário. O name aqui do formulário. Não é f consulta cli. Ctrl C. Então, aqui, a gente vai fazer o seguinte. A unit, que é o concli, né? Então, vamos fazer assim, ó. Uses o concli, tá? E aqui, então, agora sim, a gente pode clicar no relatório, tá? E a gente pode, então, agora pegar o data source lá do f consulta cli e pegar o nosso data source. Vamos botar uma banda aqui, então. Essa aqui eu vou colocar como se fosse um header, né? Pode ser o título. E aqui eu só vou botar, vou fazer berigerinho, só vou fazer comum aqui, pessoal. Depois você ajeita, faz a maneira de vocês ir mais legalzinho. Dados do cliente, tá? Vou pegar a fonte aqui. Negrito, 16. E aqui, então, vou botar o centro. E centro, pronto. E a gente, pra deixar mais legal essa parte de cima aqui, a gente pode pegar um degradê aqui. Deixa eu ver uma coisa. Pronto. E a gente pega mais agora uma banda aqui. Pra colocar, então, os dados do cliente, tá? Então, eu vou pegar aqui. Deixa eu só colocar aqui a fonte dessa banda. Negrito, ok? Então, a gente vai pegar aqui o código. Código. Automaticamente traz o código, traz o nome, tá? Eu vou botar aqui, então, endereço. Endereço. O bairro. A cidade. E aqui mais o estado. A data do nascimento, né? Então, é só botar o nascimento aqui. Nascimento. Nascimento. Colocar, colocar o... Podemos colocar o CPF. Pronto. Aí, vamos pegar os... PRDB-tests, né? E vamos colocá-los aqui, então, pra trazer as informações. Eu não vou me preocupar muito com o design do relatório. Isso aí eu deixo pra vocês. Apenas a gente vai só estar fazendo aqui, tá, pessoal? Só pra... Que agora o primeiro, então... Vai ser o código. O outro vai ser o endereço. O end-cli. O outro vai ser o bairro. By-cli. A cidade. Seed-cli. O nascimento. Date-cli, né? Ah, eu preciso de deixar... De botar a data de cadastro. Bom. O e-mail. O emacli. CPF. 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 E o estado. O este. Clean, né? Fazer essa ligação aí. Pronto. E faltou aqui... Deixa eu ver... Aqui eu vou botar o nome. Vou botar aqui do lado do e-mail. Dado e cadastro. Só cadastro eu vou botar. Pronto. E um dbtaste aqui. DRL dbtaste. O cad, então... Cad-cli. E aqui faltou, então... Text para o código. Já vai trazer o nome, né? O nome-cli, né? Não-cli. Vou ver aqui como é que vai ficar. Ó, tá aqui, tá, pessoal? Bem... Bem... Eu vou chamar esse... Esse meu formulário aqui de... BF. REL. Com Cli. E vou chamar o relatório de... REL. Com Cli. Vamos salvar isso aí como... REL. REL. Com Cli. Tá? O REL do relatório. E... Nós vamos lá, então... Com Cli aqui. Vou imprimir. Nós vamos fazer, então... Eu nem vou botar o application, tá, pessoal? Eu vou direto. Tá, tá, bom? O F. REL. Com Cli. Ponto. REL. Com Cli. Ponto. Previê. Previê. Vamos compilar aqui. Pra ver se ele vai... Adicional. E pronto. Consultar. Ah, só tem um aí, né? Só tem o dois. É, só tem o fulano, então. Imprimir. Tá. Tá aqui, ó. Tá? Tá aqui. Tá impresso já aqui. Você pode ajustar mais aí, tá, pessoal? Você pode ajeitar melhor o relatório. Eu fiz só pra gente... Pra gente deixar completinho. Você pode, inclusive, usar o degradê aqui, ó. Você pode usar... Deixa eu ver uma outra cor aqui. Pegar uma... Uma cor mais legalzinha assim. Salvar aqui. Tá? Consultar. Imprimir. Ó, ficou mais legal, né? Claro. E você faz da maneira que você quiser aí, tá, pessoal? Então, tá. Então, nós temos aqui, então, completinho. O CRUD, tá? Pra você. Aqui, você pode postar nos comentários aí. Se aí você... Coloca... Deixar as tabelas dentro do Data Model IDEA. Você viu aqui que eu fiz, não deu, tá? E eu tive, então, que colocar elas dentro dos formulários. De cada formulário, eu coloquei a tabela. Vocês viram ali. Dá a tabela, a query, tá? Então, se vocês querem colocar no comentário, vocês colocam aí. Se alguém tiver uma solução, se seja, se não é problema, confesso a vocês que eu vou ter que dar uma olhada sobre isso aí. Se eu descobrir, eu vou postar o vídeo. Eu não me aprofundei nessa parte. Eu, sinceramente, eu sempre trabalhei com versões anteriores do DELF. Nunca deu problema, tá? Lázeros também. Mas essa versão aí, eu notei isso aí que aconteceu algumas vezes. E agora aconteceu. E foi até bom acontecer pra eu mostrar pra você a maneira que eu faço, tá? Que eu fiz aí. Que eu fiz. Vocês tentam fazer da maneira que vocês. Porque o Data Model, o Data Model nada mais é que um reservatório. Não digo reservatório, mas aqui deveria ficar todos... Você pode fazer, inclusive, mais um Data Model. Pode colocar só isso aí. Depois, no outro Data Model, pode colocar só as tabelas. Só as queries. E não teve problema nenhum. Só que você viu aí que ele não estava interagindo. Então, eu tive que deixar só a conexão aqui, tá? Mas se der aí, tá, pessoal? Em relação a melhoramentos aqui, a gente podia melhorar mais. Que nem aqui, ó. Eu posso usar um try aqui, ó. Tá? E... E aqui um recept aqui, ó. E simplesmente colocou a mensagem aqui, ó. Vou botar um show message mesmo. Esses dados, tá? Não foi possível a gravação desses dados. Verifique se deixou... Aqui até podia colocar assim, ó. Verifique se ficou algum dado vazio. Tá vazio aqui só pra... Tá? Vou fazer um teste aqui, vamos ver. Eu vou pegar aqui e incluir. Eu vou botar 10, D8, D22. Vou botar o nome do cliente aqui. Ó. Não foi possível a gravação dos dados. Verifique se ficou algum vazio, ok? Tá? E volta, então, aqui, tá? E aí, completo. Eu vou cancelar isso aqui. Pronto, tá? E é como de vocês. A gente vai aqui... Eu fiz uma maneira simples, mas... A gente vai depurando isso, tá, pessoal? A gente vai depurando essas coisas pra ficar mais legal, né? Então, aqui fica uma maneira mais legal. Poder fazer melhor ainda. Mas só fiz um mostruário aqui como pode ser, ok? Tá, pessoal? Então, chegamos ao fim aí da segunda parte do CRUD. Um CRUD completo, simplesinho aí. E, como eu falei anteriormente, se você... Você colocou aí... Se é o DELF 10.3 também, você colocou dentro do DataMod, ou se você sabe o porquê que... O que tem que fazer pra ele... Pra as tabelas funcionarem de lá de dentro não darem esse problema que deu aqui, pode colocar nos comentários, ok? Será bem-vindo. Então, um abraço pra vocês aí. Espero que você goste do vídeo. Dá um like aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.